Fala torcida palestrina, beleza rapaziada? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da academia de futebol do Palmeiras. Mas antes de começar o vídeo, quem ainda não é inscrito aqui no novo canal, não perde mais tempo meu camarada, já corre lá e se inscreva e ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverde, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? Então sem mais enrolações, vamos para o vídeo! Rapaziada, o título de campeão brasileiro ficou praticamente impossível para o Palmeiras. Isso porque o Verdão empatou com o Bahia em 1x1 fora de casa e as chances de conquistar a competição é de um milagre. A equipe palestrina chegou a 68 pontos, enquanto o Flamengo venceu o Grêmio pelo placar de 1x0 e chegou a 81 pontos, abrindo 13 de vantagem. O alviverde agora enfrentará o Grêmio no próximo domingo, dia 24, às 18 horas horário de Brasília, em casa. E dependendo, se o Verdão não vencer a partida, o Flamengo já pode se sagrar campeão no próximo final de semana. Com o planejamento de 2019 não sendo dos melhores, o maior campeão do Brasil já avisa a próxima temporada e algumas definições já devem ocorrer nas próximas semanas. Após o empate com o Bahia, o técnico Mano Menezes revelou o planejamento para os garotos da base e praticamente confirmou a promessa Gabriel Verão, entre os que devem ser integrados ao elenco principal no próximo ano. Agora é fácil falar do Verão. O país inteiro fala do Verão, mas não é assim que as coisas são conduzidas. Mas certamente teremos jogadores da base no grupo principal no ano que vem, porque enxergo que esta é a ordem natural das coisas. Disse Mano Menezes. Gabriel Verão tem apenas 17 anos e foi um dos destaques do Mundial Sub-17, levando a bola de ouro para casa. As boas atuações do garoto fazem com que clubes europeus observem de perto a joia alviverde. Nesta reta final de Brasileirão, o planejamento visando as principais competições já está sendo montado, sendo que a Libertadores, principal torneio continental, segue como objetivo principal do clube. E já avisando reforços que possam chegar para integrar a equipe titular, Paolo Guerreiro do Internacional é um dos nomes observados pelos diretores alviverde. Mano Menezes e Alexandre Matos, apesar de permanecerem no cargo para 2020, o Palmeiras deverá perder o atacante Borja. A falta de oportunidades tem incomodado o colombiano e após a partida diante dos baianos, falou sobre o futuro. Eu estou trabalhando bastante. Não sei o que acontece na diretoria do Palmeiras. Com o professor, só fico trabalhando. Sei das minhas condições. Mas o Palmeiras está muito bem. Se eles acham que tenho que sair, eu vou sair sem problemas nenhum, disse Borja. A posição de centroavante do Palmeiras tem sido um dos grandes problemas crônicos do time. Henrique Dourado irá retornar à China, ao término do Brasileirão, enquanto que Deverson e Borja já estão na vitrine do clube. Somente Luiz Adriano, contratado após a Copa América, deu conta do recado e é um dos poucos com cadeira cativa no elenco para 2020. No entanto, segundo a reportagem de Matheus Martins, em parceria com Pablo Salles, que traz informações exclusivas dos bastidores da Academia de Futebol do Palmeiras, para o primeiro semestre do ano que vem, é possível que um dos dois, entre Borja e Deverson, fique no Palmeiras. Mas a intenção inicial do Verdão é negociá-los. Da dupla, quem está mais em evidência para o ano que vem é Deverson, titular da posição, enquanto Luiz Adriano se recupera de lesão muscular. Não dá para entender qual é o critério da diretoria para ficar com o Deverson em 2020 e vender o Borja. Ambos jogadores têm longo contrato com o Palmeiras. A primeira opção é negociar os dois, mas caso contrário, no final da temporada irá segurar apenas um deles. Nos bastidores ao Viverde, Alexandre Matos vasculha o mercado atrás de opções de centravantes. O nome de Pedro Rocha, emprestado pelo Spartak de Moscou ao Cruzeiro, o de Allan Kardec, conhecido pela torcida palestrina, e o nome de Paolo Guerreiro, foram nomes citados por fontes próximas à de Alexandre Matos. Então, além da permanência ou de Borja ou de Deverson, no caso, Deverson que está ganhando pela disputa, o Palmeiras também analisa um desses três nomes citados. Que, na minha opinião, apenas o de Paolo Guerreiro talvez valeria a pena. Esse é o planejamento de Alexandre Matos para o Verdão para a próxima temporada. Eu não concordo com a permanência do Deverson. Se fosse para escolher um dos dois, eu preferia o Borja. E também os nomes que a diretoria está pensando em contratar para a posição, eu acho um absurdo. O Palmeiras deveria pensar em nomes de jogadores mais decisivos. Claro, tirando aí o de Paolo Guerreiro, que talvez seria uma boa. Mas, no entanto, para mim, até agora, esse planejamento do Alexandre Matos está sendo uma porcaria. A verdade é essa. Se o Palmeiras quer fazer mesmo uma grande reformulação no elenco, na minha opinião, eu acho que tinha que começar a reformulação tirando o Alexandre Matos. Se o Palmeiras não ganhou nada em 2019, a culpa é dele, que contratou os jogadores errados. Se ele fazer novas contratações erradas em 2020, vai ser uma nova decepção para a torcida palestrina, vai ser mais um ano sem ganhar nada. E pelo que eu estou vendo aí, com os nomes que ele está pretendendo trazer para o Verdão, como Pedro Rocha, Allan Kardec, e continuar com o Deverson em 2020, a torcida palestrina não aguenta mais esse cara. Então, só do presidente Maurício Gagliotti manter o Alexandre Matos no cargo, já começou o errado planejamento. Mas não tem jeito, vamos aguardar aí e ver quem que o Palmeiras vai contratar em dezembro. Deixem a sua opinião também aí nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, eu já vou ficando por aqui, e em breve eu volto trazendo novas informações da Academia de Futebol do Verdão. Antes de acabar o vídeo, eu só gostaria de deixar um recado para você que é torcedor palestrino. Se você ainda não é inscrito aqui no novo canal, Avante Palestra 2, não perde mais tempo, meu camarada. Já corre lá e se inscreva, e ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alviverde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Valeu? E também não se esqueça de deixar aquele like maroto aí embaixo do vídeo para fortalecer o canal. Muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri